No saculejo do navio é que eu cheguei aqui No saculejo do navio é que eu cheguei aqui No saculejo do navio é que eu cheguei aqui Nasceu pra ser guerreiro, não aceita cativeiro Por isso que eu dividi Enquanto é que os tambores ressoam nos arem Correndo na mata vejo o profundo a palma Enquanto é que os tambores ressoam nos arem Correndo na mata vejo o profundo a palma Pois quem nasceu pra ser guerreiro Por mais que me bata, meu corpo maltrata Eu vou resistir a sua cibata Por mais que me bata, se não me mata Eu volto a fugir Olê, 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 ol E aí, na São Salvador, Bahia E aí, a tarde morria devagar É berimbau se ouvir Gente na rua passar Alguém do desejo da briga Fazia cantiga de provocar E aí, São Salvador, Bahia E aí, um homem passando escudo Disse comigo e falou Se quer jogar, vamos lá Mas eu ia pra lá, mas não vou E dizendo se ajoelhou Ei, mas São Salvador, Bahia Em dois mil fizeram uma oração Começaram jogando no chão Pois jogaram Angola, Santa Maria Dom Vento Pequeno, Cavalaria E o povo assistia E aí, capoeira pra baixar Na cara de ponta, rabo de arraia Na dança da morte do lugar Ei, mas São Salvador, Bahia E aí, quando a polícia chegou Dois corpos no chão A via E em volta o silêncio Dizendo Ei, seu moço, essa briga Acabou Caboeira vai lutar Já cantou e já dançou Não pode mais esperar Vem de longe, não tem pressa Mas tem hora pra chegar Já deixou de lado o verso Toque, canto e berimbá Abram a las, batam palma Caboeira vai levantar Quem sabe da vida espera Dia certo pra chegar Caboeira não tem pressa Mas na hora vai Lutar Não tem pressa O ar aqui não é muito bom não Pega muito na garganta, né? Agora você escolhe uma musiquinha E acabou, né? Bora nessa aqui, ó Amigo meu Como é bom você Aqui nós aqui com Deus Amigo meu Amigo meu Como é bom você Amigo meu Amigo meu Amigo meu Amigo meu Como é bom você Amigo meu 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 Como é bom você Amigo meu Amigo 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 Como é bom você Amigo Amigo Abre a lua, eu me chego com o vento, da poeira do brasileiro, como vencer do Senhor. Com a piora, olha eu sei quem sou, eu vim aqui, foi para jogar. Faço unido, só com o velho e calento, e só com o vento, como a boca vai estar. Abre a lua, eu me chego com o vento, 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 da poeira do brasileiro, como vencer do Senhor. Abre a lua, eu me chego com o vento, 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 eu A torreira de valor, eu vou jogar na cadeira, eu vou jogar na cadeira. A torreira de valor, eu vou jogar na cadeira, eu vou jogar na cadeira, eu vou jogar na cadeira. A torreira de valor, eu vou jogar na cadeira, eu vou jogar na cadeira. E depois dela, de roda em roda, vamos vadiar. 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 Depois da roda, direto para o bar. De roda em roda, direto para o bar. De roda em roda, vamos vadiar. De roda em roda, vamos vadiar. De roda em roda, direto para o bar. De roda em roda, direto para o bar. De roda em roda, direto para o bar. Aplausos